Eu gostei mais ninguém Sentindo que eu jamais senti meu bem Você me tem sobre seu feitiço Por favor, amor, não faz mais isso Você me siga Com seu jeito de olhar Depois me afasta Eu não consigo entender o que você quer de mim Por favor, eu te peço assim Não, 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 não faça isso Só basta um toque em seu Pro meu coração via a noca ao te Só basta um toque em seu Só basta um toque em seu Só basta um toque em seu Pro meu corpo estremecer sem controle Só basta um toque em seu Só basta um toque em seu Pro meu coração via a noca ao te Só basta um toque em seu Só basta um toque em seu Só basta um toque em seu Pro meu corpo estremecer sem controle Só basta um toque em seu Só basta um toque em seu Eu não sei mais ninguém Sentindo que eu jamais senti meu bem Você me tem sobre seu feitiço Por favor, amor, não faz mais isso Você me diga O seu jeito de olhar Depois me afasta Eu não consigo entender o que você quer de mim Por favor, eu te peço assim Não, 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 não faça isso Só basta um toque em seu Só basta um toque em seu Pro meu coração via a noca ao te Só basta um toque em seu Só basta um toque em seu Só basta um toque em seu Pro meu corpo estremecer sem controle Só basta um toque em seu Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo